Oi gente, tudo bem? Sim, eu falo gente, outro dia eu vi uma blogueira falando, ai eu falo muito não sei o que, pelo menos eu não falo gente Tá, eu falo gente, porque muita gente, tem pessoas também, oi pessoas, e é isso aí, o que que tem hoje? Beauty Fair, é isso aí Como eu gostei muito de usar o vlog pra me ajudar a cobrir a Hair Brasil, eu vou usar ele na Beauty Fair também Então assim, vai ter foto, então se você tá começando a ver esse vlog agora pelo Youtube, vai no link aqui embaixo, porque vai ter foto Na verdade vai ter vários links, normalmente eu divido, porque tem muita coisa pra mostrar, às vezes eu não consigo mostrar em um post só Então vai ter foto, igual sempre, foto, descrição, do que eu vi, do que eu não deixei de ver, mas vai ter o advento aí do vlog Então vocês vão acompanhar um pouquinho da feira comigo, pra você que não pôde ir, ou pra você que quer ver de outras perspectivas Sei lá, né, às vezes você foi e quer ver o que outra pessoa achou Beleza, vem comigo que a gente tá indo lá pra Beauty Fair, tô aqui sentando o carro e saindo Aí gente, vocês querem conhecer um lado meu bem gay, emotivo e eu nem tô de TPM, tá? Eu tô ouvindo Legião Essa música é tão bonita e eu acabei de ver duas pessoas brigando no carro e brigando de uma forma tão violenta, sabe? Tá um trânsito aqui E a moça tava tão violenta E aqui na música ele pergunta Me explica a grande fúria do mundo E aí me bateu um aperto tão grande De pensar como as pessoas Elas estão brigando As pessoas, inclusive eu, tá? Tô dizendo todo mundo E a gente tá brigando tanto Por tão pouco, né, gente? Vamos se amar um pouquinho a mais, né? Me bateu a emoção Eu vim dividir com vocês Bobinha eu, né? Oi, gente Cheguei na feira Já peguei a credencial Já entrei Tinham pessoas na fila me esperando Eu não sei se elas querem aparecer Dá oi Oi A Sianinha que a gente vai andar junto Olha É... Bem imitação de Victoria's Secret, né? Veja, gente Não é Victoria's Secret É uma imitação Bom, a ideia é igual a Hair Brasil Se eu achar coisas interessantes pro vlog Eu vou pegar pro vlog Vou tirar muita foto Então, calma É muita rede social pra uma pessoa só Desacostumada e tal Tipo eu Mas é isso aí, gente Vamos curtir um pouco a feira Já demos alguns rolezinhos por aqui Entramos em alguns estandos Eu acabei de entrar na Anitta E olha só Uma coleção fria Ano passado eu falei Por que que não tinha Ou naquela eventinho da Sumire também Eu falei Pô, por que que não tem Dream Free e tal? Aí Uma coleçãozinha Tree Free Com medo, às vezes, de não sair Ou qualquer coisa do tipo Eles foram inteligentes e fizeram uma menorzinha Tá vendo? São esmaltes com 8ml Não é o grandão O grandão deles normal tem... Não tem graça Ah, não consigo enxergar Mas acho que ele tem 10ml E esse aqui tem 8ml Então, de repente, né Se eles acham que não vai vender É um bom teste Mas eu acho que vai vender sim Porque as pessoas estão optando Cada vez mais por Tree Free E mais algumas coleçõezinhas Olha Coleçãozinha de nudes Bem bonitinha Coleçãozinha Coloridinha Eu vou descobrir os nomes direitinho das coleções E tal E vai estar no post Então não deixa de entrar lá Olha lá Seis Tons de Nude Projeto e Verão São essas duas que eu acabei de mostrar E não deixa de entrar no blog Que vai ter foto E eu conto mais pra vocês Sobre ela A gente está passando aqui Dylos e Vult Um do lado e do outro Se liguem A pequena fila que tem Tanto pro estande da Dylos Quanto pro estande da Vult O estande é uma gracinha, gente Não dá pra falar Mas eu não garanto pra vocês Que eu vou conseguir passar lá Eu vou mostrar só de fora Esse é o da Vult Aquela ali não é a fila da Dylos É a fila pra marcar pra Vult Ok, gente Essa fila não é da Dylos É a vila pra marcar Vult Pensem comigo Que absurdo A estande, né, gente Está cheia de caveirinhas É de piratas A Dylos eu vou tentar vir amanhã Mas a Vult eu não vou Gente, temos um problema A gente pensou até em ir no estande da Dylos Mas a gente não conseguiu mais ver Nenhum tipo de lançamento mesmo Porque veja esse tipo de coisa Eu vou jogar aqui um negócio no lixo Pirata deu um oi para as meninas do meu blog É vídeo Olha só que absurdo A Dylos colocar esse tipo de coisa De lançamento Vai vender quando? Estou aqui no estande dos produtos da Ena Ritmos Linha de beleza Na verdade é mais para cuidados mesmo Que é Relax Beauty Então tem algumas coisinhas que a gente já conhece Daqui já apareceu em algumas redes sociais Tem algumas novidades Tem ali um mini curve Que é um curvador de cílios Pequititinho assim, ó Que esquenta E é bem bacana Olha o pequitinho Para massagear o rosto Então, ó Duas temperaturas Quente e frio Formato anatômico Você usa junto com o seu hidratante Bom para linhas Estande bem bofo Com os produtos da Pretajinho Mas eu não vou entrar Porque ela está aí hoje E vocês sabem muito bem Que eu fujo dessas coisas Então Depois eu até tento mostrar As produtos para vocês Uma hora que elas não estiverem aí Se tiver assessoria Blá, 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 blá Porque entrar E ficar na fila Para ver a Pretajinho Nada contra ela Né? Não conheço ela Mas É isso aí Depois eu mostro para vocês Eu queria mostrar o estande Porque eu achei bem assim Tipo, cheguei Bem ela mesmo Oi gente Bom, eu já passei Em alguns outros estandes aqui Tem estande que está muito cheio Para atendimento Não vai dar Passei na Luxor Achei super interessante O degradê deles Vou postar um videozinho Bem rápido Mas eu vou fazer Com mais calma Em casa Eu ganhei um E comprei mais alguns Porque eu realmente gostei E são tri-fri Aqui uma Ikezaki Só de Smarts Já perdi as meninas No desespero Por 3G Eu fiquei num canto Onde o 3G Estava funcionando Inclusive Hair Brasil E afins Gente Repetidores Você compra isso Sei lá Na Santa Ofigênia Não sai caro Joga uns aqui dentro Para a gente poder trabalhar Porque fica difícil Eu não consigo postar nada Assim Tempo real Para vocês Está muito Muito complicado Trava no vlog Agora com o celular Porque a máquina Acabou a bateria Essa é a Jack Do esmalte nas unhas Gente Normalmente nos vlogs Dela e no canal Não sei o que Só aparece a filhinha E as mãos dela Que são lindas A Manu Ai, se eles não tem Que mandar beijo para ela Ela falou assim Mãe, não foi mamada Ai, olha Ela ia fazer sucesso Gente, entra no canal dela Porque a Manu A filhinha dela É uma fofa Eu estou com a Leandra Também E... E é isso aí Nos encontramos rapidinho Ano passado Não conseguimos Esse ano Eu apareci Atratada Mas aparei Pro Não Gente Essas feiras aqui Pelo amor de Deus Você não consegue Nem se achar E é isso Eu queria mostrar A Jack Para vocês Porque ela é toda Tímida Não aparece Muito Estamos gravando Uma com a outra Lá Jack Vlogando Todo mundo queria Viajar aqui ao vivo Vejam lá E é isso Uma daquelas brincadeiras Sinceridades Vai xingir Acabei de sair de um stand E eu queria dar uma dica De um modo geral Eu não vou dar nomes Porque ano passado Eu dei nomes As pessoas ficaram bravas comigo Mas existem pessoas Especializadas Para assessoria De imprensa E que vão atender Sem ser mecanicamente E com aquela Vontade Sabe Contrata aí Uma menina de marketing Bem alegre Bem feliz Bota ela para atender Todo mundo Porque eu garanto Que vai ser bom Para ela Para vocês Para a empresa Para todo mundo Para nós Então fica a dica Empresas Invistam em pessoas De assessoria De imprensa Parava de cansar Um pouquinho Ainda não encontrei Quase Que perdeu Lá para trás Porque eu tentei Postar alguma coisa E fiquei lá No 4G E subiu Eu acabei de parar Com a mesma Entendia Que é um absurdo Como é que o negócio Ainda tem que estar Atrasando Uma mochinha Sei lá Mas eu nunca Me preparo para isso Para variar Comprei um temaki Que é gostosinho Mas tipo Master temakeria Itinerante Que tem aqueles carros Que tem vários aqui Mas assim É gostoso Mas cara Muito caro Muito pequenininhos Eles podiam fazer Tipo uma versão maior Porque sem comer Até agora Já vai dar 6 horas Porque você começa Visita um Visita outro E vai que vai ali E eu já estou quase Tendo embora Porque amanhã Eu vou vir de novo Eu vou vir de novo E eu tento Marguerizar melhor Estou com dor nas costas Eu acho que estou ficando velha Cheguei na feira de novo Hoje no domingo Já corri lá na Vult Para tentar marcar horário Mas a dona Vult Fez uma cagadinha ontem Dona Vult Isso está muito errado Normalmente Já tem acho que Umas duas feiras Que eles marcam Um horário Para os workshops No mesmo dia E marcaram ontem Como tinha uma fila Muito grande Blá 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 O escasachê Marcaram de ontem Para hoje Então hoje Eu não vou conseguir Na Vult Não prometo Que eu vou conseguir Ver nada da Vult Para vocês Porque eu não sei Se eu volto Afinal Eu tenho que trabalhar E amanhã é um dia Difícil de vir para cá Porque é feriado Em São Paulo E a cidade vai estar parada E é meio fome E é isso aí Vou agora entrar na Bailos Vamos ver o que tem de bom De novo aqui Vou mostrar o estandezinho Mostrei um pouquinho já Pro vlog de ontem por fora Se eu achar legal Ali dentro eu mostro também E vamos ver o que eu vejo de bom Nessa feira Para mostrar para vocês Hoje Dá um tchauzinho aí por favor Dá um tchauzinho Câmera Tá filmando minha filha Ai meu Deus do céu Ai pizza Shakira não Já dei uma passadinha Em alguns outros estandes Inclusive eu tentei filmar Para vocês A saída de Henry Castelli Gente, primeiramente Esse cara é gato Segundamente É completamente complicado Colocar um cara gato Desse Num evento De tanta mulher Nessa loucura Que estava lá Eu não sei Vou conseguir resgatar alguma coisa Agora eu estou no evento Dessa figura Que vocês viram aí Que é Zezinho Divaná Ele está lançando Uma linha de esmaltes Eu mostrei Vou mostrar aqui Nas imagens Para vocês Peguem Hipagens Por favor Hipagens E são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 esmaltes E eu fiquei surpresa Porque eu achei Que ia ser um esmalte Por um Mas não é É um esmalte Total free Então eu fiquei muito contente Com isso Fico muito feliz E é isso aí Vou acompanhar A fila que está dentro Dessa figura Figura total Estamos de batom E é isso aí E é isso aí Amiga para a cara de cansada da pessoa Troquei o batom Vocês estão vendo Um teste lá na Katarina Hill Talvez eu compre essa cor O que vocês acharam? Eu passei aqui na Lola Para conhecer não só a parte de cabelos Que eles não lançaram tanta coisa Mas eles lançaram um monte de maquiagem Eu tirei umas fotos Pena que ela atendeu a gente Bem rapidinho Porque eu acho que eles Tipo É de 15 em 15 minutos E atende rapidinho Podia dar um tempinho Mais para a gente Bater umas fotos Eu tentei bater algumas E lançaram alguns produtinhos Eu adoro os nomes Esses produtos da Lola Você pega aqui Tarja preta Eu sei o que você fez na química passada Cereal killer Gente, os nomes são fantásticos E não são só os nomes As descrições também Então você pega aqui Tarja preta Este produto contém mais de 20 substâncias Que vão transformar a sua cabeleira Na mais invejada do quarteirão Tipo Eu amo apresentações da Lola Gente Sério São fantásticas Olhosas e curiosas Gente É De verdade É o que mais me ganha Nesses produtos É isso É o que mais me ganha É o que mais me ganha O emprego de uma pessoa Peguei até o fim de feira hoje Já passou das 7 O Léo tá vindo me buscar Estou esgotada Mesmo Amanhã não venho Porque é 7 de setembro Por favor Keep Que faça a beach Não faça mais no mês de feriado Porque vai ter um monte de rua em volta Parada Por causa de Parada de 7 de setembro Então não dá pra vir Na terça Talvez eu passe aqui Porque eu vou tentar Vou tentar mais uma vez Na terça Cobrir a rute Não sei se eu consigo Aí eu passei na DNA Pra comprar uns esmaltinhos Eu tô me contendo bem Na verdade eu gostei de dinheiro Com um negócio só Que foi uma linha Que eu quero até mostrar no blog Porque foi muito boa pra mim Mas o atendimento no stand Foi muito ruim Porque tem algumas empresas Fazendo assim Umas ações com blogueiras Onde tem que falar As blogueiras tem que ficar falando deles E usando as hashtags deles Assim, de graça mesmo Entendeu? E quem usar mais Eles chamam pra fazer ações Então eles só tão atendendo pessoas Que estão nessas ações Tipo, você faz parte do Bomba meu blog? Você faz parte do Não sei o que dos sonhos? Ah, não faz? Então tchau Então é isso Então esses daí Não me ajudaram Não foi bacana E eu gostei no 5 E fiquei sem lutex de novo Acabou Porra 5 Traz, meu Muitas toneladas Muitos litros Dessa lutex Porque Eu fiquei sem Eu nem acredito Que eu fiquei sem Eu vou ter que pedir Pra alguém arrumar pra mim Porque a minha de casa Tá acabando E, meu É tipo Dorgas, mano Você usa uma vez E quer usar pra sempre E é isso aí, gente Tô indo embora Na terça Eu tento cobrir mais alguma coisa Eu espero que vocês estejam gostando Um beijo Porque eu morri Olha, tem uma coisa pra dizer Eu devo ser mesmo Muito corajosa Ou no mínimo retardada Porque eu tô aqui Terça-feira Voltando na feira No fim do dia Porque eu tive que trabalhar Claro Pra ver o que eu ainda não consegui ver E tentar tirar aí minhas impressões E fotos E afins E São Paulo está debaixo d'água hoje Então vocês Imagina A coragem da pessoa Mas vamos lá Ver se eu consigo salvar alguma coisa hoje aqui Eu tô até rouca do fim de semana Mas vamos lá Eles fizeram aquele erro No final de semana Então já não tem mais horários De atendimento Porque tem blogueiras famosas Pra eles aí Eu consegui um release E pouca coisa Eu divido algumas fotos Com algumas amigas blogueiras Mas fiquei chateada Com esse erro que eles fizeram Porque era pra eu ter conseguido Ir no domingo Mas eles marcaram Sábado pra domingo E sei lá Fiquei chateada Mais um ano Feliz pela minha querida amiga Ides Vai ter foto no blog De algumas coisas Que estão lançando lá Bati um papinho com ela Ela é muito bacana E agora do nosso dia Vou conhecer os esmaltinhos Olha só que embalagem mais linda Quanto mais no blog De feira Comprar Porque atendimento já quase Não tem mais em lugar nenhum O pessoal já encerrou Eu até entendo também Infelizmente eu não consegui Ir ontem Porque eu estava extremamente cansada Gente Eu acho que eu ainda nem estou muito Recuperada Mas o que eu conseguir A mais de informação Tá bom E eu compro uma coisinha Aqui e outra ali Também vai ter Pro blog Porque vocês vão ver E é isso aí Estou dando uma passeadinha aqui Já está bem fim de feira mesmo Promoção pra lá e pra cá Tentei ir na Net Pharma Porque eu vi uns holográficos Muito legais Mas depois eu roubo as fotos Das meninas E mostro pra vocês no post Que é tipo artista demais Entendeu? Que é a Cris Do blog Belas Unhas e companhia Acompanho desde que eu comecei Viu? Ela sabe Manda um oi Cris Oi gente Oi Olha as unhas dela Nossa Nossa senhora Gente, acho que é a terceira vez Que eu tenho o prazer De ir comprar ela Então queria apresentar pra vocês Essa artista Prazer é meu, Gi Ah Gente, agora a gente pode dizer Que é fim de feira mesmo Eu fui atendida ali na Latanza agora Pra conhecer algumas coisas Estou passeando aqui no setor de unha Tem Vult vendendo aqui E algumas empresas fazendo vendas E tipo vendendo os últimos produtinhos Eu fui na Agile Com a assessora Gravei o vlog olhando errado Pra câmera Porque eu olho por meio da tela Normal E estou aqui me perguntando Como que eu vou fazer pra ir embora Porque São Paulo está de faixa de táxi Se atrasar para mim fora Eu adotou Seu dia tem que estar quente Assim, para a comida Tudo quente Para a comida Para a comida Tudo quente Para a comida Tudo quente Para a comida Como a comida De pé É A comida É É É É Botaram uma escola de samba aqui Minha Nossa What the fuck Tem que esperar mesmo Muitos estandes montando Faz dar presente para o pessoal É engraçado O pessoal já faz fila Para ganhar uma quantia no estande Sem encerrar o vlog por aqui Mas ainda tem uma aventura Que é a aventura de voltar para casa Sim, achei que eu ia Sofrer uma aventura maior Ia precisar de um jet ski Para ir embora E coisa e tal Mas até que Tá bom Fui ali Peguei o taxizinho E tal E já estou no carro com o Léo Dá um oi Léo E aí pessoas Tudo legal? A gente está sendo um pouco gordo E a gente vai comer no McDonald's Estamos sendo muito gordos Não fala isso amor Tá bom Estamos sendo um pouco gordos É Bem pouquinho Aí porque né Tem que Você tem que ser blogueira Trabalhar E ainda chegar em casa Fazer janta Ok, hoje não vai dar Porque eu tenho que chegar em casa E editar vídeo Né É assim que funciona É porque amanhã Às 5 da manhã Eu tenho que acordar Para ir trabalhar E eu acho que por causa disso Eu mereço que você se inscreva no canal Se você gostou de ver Um pouquinho dessa cobertura Da Beauty Fair deste ano E Nossas bebidas já estão chegando E é isso aí gente Se você curtiu essa cobertura Não esquece de entrar nos links Aqui embaixo Porque vai ter post Post no blog De cabelo De unha Igual eu faço sempre Vou contar um pouquinho mais Sobre as coisas Colocar foto Bibi Bibi E curte também Dá um likezinho aqui Porque me ajuda Pra caramba Me deixa muito felizinha Cada like E cada comentário E é isso aí gente Valeu Valeu por me acompanhar E deixa comentário Tá Beijinho Tchau 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 Tchau